Bom dia, declarada aberta a sessão, agradeço a presença de todos. Gostaria de convidar a senhora Estelinda de Oliveira Martins, Fernandes Miranda, para sentar aqui ao nosso lado. E peço o pessoal da TV Câmara para não fazer imagens da direta, da diretora. Ela pediu para que... Tá, de nenhuma das depoentes hoje, para que a gente não foi solicitado por elas. Senta aqui, do nosso lado, professora. Bom dia, professora Estelinda, diretora Estelinda. Primeiro, agradecer a sua presença e o motivo do nosso convite para a senhora vir aqui, contribuir e colaborar com a nossa CEI. Partiu da doutora Cristina, que apresentou um vídeo para nós, um vídeo impressionante, a respeito da estrutura de uma escola que vocês estão, alugadas e etc. E, enfim, se a senhora pudesse explicar para a gente como foi o procedimento de ir para lá, por que não saiu, se foi solicitado ou não. Só, inicialmente, contar para a gente e depois a gente entra nas perguntas mais específicas. A nossa ida para essa escola, para esse prédio alugado, foi em recorrência de nossa... da solicitação da reforma da nossa escola, a Escola Municipal do Nato Monteiro da Mota. Nós saímos do prédio, que era a nossa sede, ali no Crimeia Leste. Saímos para que fosse reformada a escola. Isso foi quando? Isso foi em agosto de 2014. Então, a Prefeitura nos transferiu para essa escola até que fosse reformada a Escola do Nato. E nós estamos aguardando até hoje. Solicitamos, recebemos vários ofícios. Até junho de 2019, vocês ainda estão lá. Ainda estamos lá. Sem perspectiva de mudança. O secretário disse que agora, em setembro, começaria a reforma. Ainda vai começar? A reforma no novo prédio ou no prédio antigo? Não. No prédio que nós estamos, eles estão fazendo os reparos. As adequações que nós pedimos, eles começaram a fazer os reparos na escola que nós estamos atual. Agora, mas a nossa esperança é de retornar para o nosso prédio antigo. Pois é, mas o que vai começar em setembro de 2019 é a reforma do prédio antigo. O prédio antigo. Então, o prédio está fechado aí há cinco anos e não foi feito nada desde então? Não. Doutora Cristina. Bom dia, presidente Sabrina, presidente da Comissão Especial de Inquérito, que levanta dados e investiga possíveis irregularidades na Secretaria de Educação e tudo que movimenta a educação no município de Goiânia. Bom dia, diretora Estelinda. Como a vereadora Sabrina colocou, nós fomos motivadas a esse chamamento por uma matéria que a gente viu na PUC-TV, mostrando as dificuldades que a escola Donata vem enfrentando. Eu gostaria de fazer algumas perguntas no sentido, inclusive, de auxiliar vocês a voltarem para o prédio em condições adequadas. A senhora, então, foi informada da mudança de escola em agosto de 2014. Nós mudamos em agosto de 2014. E essa mudança foi baseada em quê? Qual foi a necessidade que provocou a mudança? Foi porque nós já havíamos reivindicado várias, fizemos várias reivindicações para que fosse reformada a escola. O telhado já estava todo comprometido. Inclusive, foi o pessoal lá que acompanha a questão de prédio, da adequação do prédio. Eu esqueci o nome do órgão. CINFRA, talvez. Não. Não, é de outro órgão. CINFRA. Não, não foi da CINFRA, não. Nós solicitamos... A CINFRA faz parte da prefeitura, mas nós solicitávamos para a prefeitura. Aí foi o órgão lá que o prédio já estava, que é o telhado. Chovia muito nas salas de aula, quando chovia, alagava o ambiente formatizado, chovia na sala, chovia na secretaria, alagava a escola. Reivindicamos a quadra coberta, fizemos as reivindicações da reforma da escola. E aí, em razão disso, eles falaram o que é reformar e, para reformar, nós teríamos que sair de lá, porque teria que destelhar tudo lá. Quando vocês mudaram, o prédio para o qual vocês mudaram e que funciona até hoje, ele estava adequado para o funcionamento da escola? Ele estava funcionando, mas tinha de fazer várias equações. Não tinha quadra coberta, as aulas de educação física eram em céu aberto, e, quando chovia, não tinha jeito de fazer. Então, já na mudança, vocês mudaram para um local inadequado? Não, estou falando de onde nós estávamos, não tinha quadra. E, onde nós estamos, também a quadra não é coberta. E o que houve de ganho nessa mudança estrutural? O que o ambiente favoreceu de melhora para as crianças e para o corpo de professores e funcionários? Nessa mudança, nós achávamos, nós tínhamos a impressão que seria bem melhor, mas, no dia a dia, nós percebemos que lá não tem acústica, é ruim, não tem um espaço adequado para as crianças ficarem. E ampliou o nosso número de alunos. Nós mudamos para lá com sete turmas. Hoje, nós estamos com doze turmas. Sete para doze turmas. A senhora sabe me dizer o valor do aluguel do prédio? Doze turmas no vespertino, onze no matutino. E, à noite, nós temos quatro turmas. Então, onze no matutino. Doze no vespertino. Doze no vespertino. E no noturno? Quatro turmas. Quatro no noturno. Da educação de jovens e adultos. Que é o Eaja, não é? Eaja. Noturno. A senhora sabe me dizer o valor do aluguel do prédio? Eu não vou responder essa pergunta. Dou o direito de não responder isso. Ah, certo. Mas eu... É público. Então, isso aí tem no portal. Vocês podem pegar esse valor no portal do servidor. Então, eu me resguardo ao direito de não responder. A senhora sabe me dizer de quem é o prédio alugado? Quem é o proprietário? Eu... A proprietária já esteve lá. Eu mostrei para ela algumas adequações, mas eu não me lembro o nome dela. Esse aluguel é regularmente pago em dia? A senhora sabe dizer? Acredito que seja. Pago em dia. A senhora já usou verba do colégio, da escola, para fazer algum reparo nesse prédio alugado? Nós relutamos muito em usar, mas esse ano nós usamos para adquirir que a secretaria, a gente solicitou para que ela solicitasse junto ao proprietário para fazer as adequações, até que eles chegaram a falar, não, vocês estão nessa escola, então, a verba é para a escola, tem que ser usada ali. E nós começamos esse ano a usar a verba para comprar os materiais, para fazer o reparo. Mas a mão de obra, a Secretaria da Educação que deu, da CEFRA. Então, vocês usaram a verba da escola para comprar o material? Uma verba que é para reparos da escola. E essa verba foi autorizada a usar para a compra de material que seria usado. E o que foram esses reparos? Reparo no piso, reparos no... São pequenos reparos, não é? Reparo no piso, reparos na rede elétrica, hidráulica. Certo. Esse prédio que vocês estão nesse momento, ele tem alvará de funcionamento para funcionar uma escola? Então, o alvará, ele não está... Não temos alvará ainda por conta das adequações que têm que ser feitas na escola. Uma delas é a colocação de uma... da central de gás. E a central de gás, até o ano passado, não tinha sido autorizado a usar a verba, que seria o dono que teria que fazer. Porém, esse ano foi autorizado e nós estamos fazendo as cotações para que seja instalada a central de gás. Então, essa central de gás será instalada com o dinheiro também da verba da escola? Isso. Será. A senhora sabe das consequências de não ter o alvará, não poder receber verba, não poder participar de nenhum programa. Então, desde 2014 até hoje, nós estamos em junho de 2019, a escola funcionou sem alvará. Isso. Certo. A senhora começa esse processo de mudança na gestão passada do ex-prefeito Paulo Garcia e da ex-secretária Neide Aparecida. Isso. Quando houve a mudança de governo, vocês tentaram colocar a problemática, tentaram pedir que começassem as obras? Houve um movimento da escola em relação à Secretaria Municipal de Educação? Sim. Eu enviei vários ofícios solicitando, depois que eu retornei para a direção, em 2018. E, inclusive, no dia 9 de abril de 2018, o prefeito estava na praça do Setor Crimeia Leste. Eu levei um abaixo-assinado da comunidade, reivindicando o nosso retorno, ampliação, porque hoje a escola, essa escola do tamanho que ela está, ela não comporta mais o quantitativo de alunos que nós temos na escola. Então, nós reivindicamos o retorno para a nossa escola, a escola reformada e ampliada. E entreguei esse abaixo-assinado para o secretário, para os auxiliares dele ali. E falei com ele e o prefeito, na ocasião, eles falaram que tinha assinado a ordem de serviço. Isso foi em abril de 2018. 9 de abril de 2018. Então, nós temos um ano e dois meses depois dessa data, onde disse que tinha assinado a ordem de serviço e nada aconteceu. A obra não começou. Foi. Certo. Por enquanto... Bom dia, Zana. Por enquanto, eram esses os questionamentos. diretora Estelinda, só para deixar algumas coisas claras. Essa C, em momento nenhum, ela tem o objetivo de perseguir qualquer servidor que seja, qualquer funcionário. Nós estamos aqui, é claro, devido a grande número de denúncias que nós recebemos, não só em relação à sua escola, que foi uma denúncia feita pela televisão, mas em relação a todo o sistema de educação aqui em Goiânia. O desmonte que tem sido feito, aos olhos dessas denúncias, no sistema que já havia, fechamento de turmas, algumas escolhas administrativas equivocadas, em relação, principalmente, à compra de alimentos, superfaturados, etc. Então, só para deixar claro que nós entendemos como que é essa relação de servidores, diretores, coordenadores, e sabemos que, efetivamente, a ordem é dada pelo superior. Cabe a vocês, em vários momentos, obedecer o que a secretaria faz. Então, a gente entende até onde vai as responsabilidades. Então, para deixar claro que, em momento nenhum, a nossa busca aqui é penalizar ou, efetivamente, culpabilizar os servidores, até porque esses são os que, acredito, menos têm algum tipo de responsabilidade em tudo o que está acontecendo. Mas não chama muita atenção a reportagem, porque o que é passado pela secretaria é que está tudo bem, que tudo está andando normalmente, que está se fazendo investimentos, e a gente sabe que não é verdade. O caso da sua escola é mais um, um caso gritante de que tem algo fora dos eixos. Em relação a mais algumas perguntas, a senhora assumiu a direção quando? Em janeiro de 2018. Foi a primeira vez que a senhora assumiu? Não, eu fui diretora dessa escola. Eu fui eleita para o meu primeiro mandato. e, no final de 2008, tomei posse em janeiro de 2009. Certo. Em janeiro de 2009, eu tomei posse, fui para um primeiro mandato, fui reeleita, e, no final de 2011, para um segundo mandato, até 2014. De 2009 a 2014? A 2014. 2014 a senhora saiu no final do ano ou no início? Saí no final, quando encerrou o meu mandato. Então, a senhora acompanhou esse processo de mudança? Eu estava diretora. E agora a senhora voltou em 2017? Eu voltei, aí depois me sucedeu a professora Rosa, que ela também esteve atrás. Ela ficou um mandato, e depois ela não quis mais, e eu retomei, fui eleita novamente. A gestão é para poucos, o diretor não. São poucos que têm coragem. Desafio é muito grande. Novamente, nesse processo, então, que a senhora perguntei, porque, nesse processo, em 2014, quando foi escolhido o novo prédio, houve uma reunião com a senhora, a senhora participou da tomada de decisão undida por esse novo prédio, ou a secretaria já impôs para vocês aquele local? Eles estavam procurando local. Chegou para nós assim, vocês vão ter que mudar. Nós sabíamos dessa escola que estava ali, que a prefeitura tinha alugado, vimos comentários que tinha alugado, mas já só chegou a informação que nós teríamos que mudar para lá. E rápido. Nós fizemos uma mudança. Não foi imposto. Foi. Vocês não participaram do processo de escolha desse local? Não. Ok. Em agosto de 2014. A doutora Cristina perguntou se a senhora, com a entrada da nova gestão na prefeitura, se a senhora havia comunicado ao secretário. A senhora disse que sim. Eu vou pedir para o meu pessoal enviar um ofício para a senhora, para a senhora encaminhar a cópia desses documentos. Eu sei que a senhora aqui se reservou o direito de não responder algumas respostas, mas, obrigatoriamente, a senhora tem que enviar esses documentos para nós. A comissão tem esse poder de determinação em relação aos documentos públicos. Então, eu vou solicitar, via ofício, que entregue nas mãos da senhora para que a senhora encaminhe para a gente a cópia desses documentos. Em relação ao gasto do dinheiro, que a senhora disse que ficou receosa em gastar dinheiro público no prédio privado, mas a senhora disse que recebeu uma autorização. Essa autorização veio de quem? Da própria Secretaria da Educação. Tem algum nome? Da rede física. Da rede física. Isso foi feito por escrito? Teve alguma comunicação via e-mail? Alguma coisa assim? Teve. A senhora pode encaminhar para a gente também esse documento? Eu vou procurá-la aí. Tá. Foram os 15 mil da rede... Foi o programa Escola Viva? Escola Viva. 15 mil. É, a verba que vai é de 15 mil. Foi usado esse total nos reparos? Não, ainda não. Foi o primeiro ano que a senhora está usando o Escola Viva. É 2017, 2019. Para esse prédio é. Porque nós usamos, quando eu estava diretora, antes de nós sairmos da Escola Donata, nós usamos para fazer uns reparos lá também. Tá, mas o que o prefeito diz é que 2017, 2018, 2019, todas as escolas receberam o Escola Viva. Receberam mesmo. Mas a diretora que me antecedeu, ela não usou. Ah, tá. E ano passado também não foi usada. Então, nós estamos usando. Só estão usando agora a partir da autorização dada expressa pela... De usar e que eles iriam mandar a mão de obra. Tem como a senhora também enviar essa documentação para nós? Por favor. Do Rede Viva? Do Escola Viva? Qual documentação? Dos materiais usados, onde que foi usado isso? As notas. Parece que é a nota que faz, né? A senhora já fez a prestação de contas? Ainda não. Ah, tá bom. Vai fazer, então. Tá. O prédio onde funcionou a escola, ele é próprio da prefeitura, o que está sob ordem de serviço para iniciar a reforma. Olha, o que eles falam para a gente é que o prédio é do Estado, porque lá era uma escola estadual, era a antiga Escola João XXIII, que funcionava a escola estadual. Essa escola fechou e, em 2005, nós mudamos para lá. Eles falam que o prédio é do Estado e o lote é da prefeitura. Eles têm essa fala, né? Não, aqui vários projetos foram relatados, o vereador Rogério Cruz relatou vários projetos para passar a propriedade, tanto do Estado para o município, quanto do município para o Estado, e são questões que são realmente realidade em Goiânia. Às vezes o chão é do Estado, mas a escola é da prefeitura e vice-versa. Nós vamos pedir essa informação tanto para a CEGPLAN, que é do Estado, quanto para a CEPLAN, porque isso também é uma coisa importante para ser resolvida. Se funciona uma escola municipal, o Estado poder transferir o chão para o município. Então, a senhora não tem certeza. A senhora acha que é isso, que o prédio é do Estado, Ah, mas o prédio é da prefeitura. A fala que tem, sempre que a gente reivindica, eles falam, ah, mas isso aqui é do Estado. Não, mas o prédio é da prefeitura, ou vice-versa, e o lote é do Estado, o Estado é do prédio, e a prefeitura é proprietária do... E a escola Donata, como escola municipal, ela funciona desde que data? Acho que desde... Eu não sei de como, mas acho que desde a década de 60. Desde a década de 60. Ela funcionava em uma escola pequenininha, foi até o nome Donata, era uma senhora que ensinava para as crianças, dava aula na casa dela, e depois ela cedeu, acho que... Por isso aí o nome dela. Ela dava aula, ela começou a ensinar as crianças. Depois, quando eu entrei na escola Donata, em 2000, que eu fui para lá como professora, tinha... Acho que tinha... Era uma turma de primeiro ano, uma de segundo, uma de terceiro, acho que eram quatro ou cinco turmas. A senhora é funcionária efetiva do município desde 2000? Desde 1998. 1998. Em 2000, a senhora foi, então, para a escola? Eu saí de uma escola conveniada e pedi remoção para essa escola Donata. E desde então estou lá. Bem, eu acho que, por enquanto, é isso, vereadora. Só, por último, diretora, a senhora, como professora, pedagoga, é mãe? A senhora é mãe ou não? Não. Mas é professora, pedagoga? Sou professora, pedagoga. Sou mãe de mais de 600 alunos da escola. A senhora acredita que aquele prédio, e é uma opinião pessoal, tem condições de permanecer com aqueles alunos ali, celulidade, enfim, que existem condições reais dessas crianças aprenderem? Ali é muito complicado. Para os alunos, sobretudo, não tem acessibilidade. Nós temos várias crianças cadeirantes, temos uma escada que tem que subir, que, muitas vezes, as pessoas têm que carregar a escada ou carregar as crianças no colo para subir. e a escola não pode mexer na estrutura e nós não queremos isso, nós queremos retornar para a escola donata, com ela ampliada e reformada. Então, a escola ali, de forma alguma, é adequada para... Funcionando. Sobretudo para o quantitativo de alunos que nós temos hoje, que são mais de 600 alunos. Aquela escola foi construída por uma média de 100, 100 e poucos, 200 alunos no máximo, o período todo. Nós estamos só em um turno, nós temos mais de 200 alunos. Vocês estão com o triplo disso. O triplo. Perfeito. Bom, quem quer se manifestar? Bom, diretor, agradeço a sua participação. Obrigada. Conte conosco. O intuito dessa seita também é colaborar com a educação, ver o que nós conseguimos também propor para que a gente tenha uma educação de qualidade aqui no município. Esse é o nosso maior intuito. Agradeço a disponibilidade da senhora, a senhora ter vindo aqui. Conte com essa casa. Obrigada. Eu acredito nisso. Obrigada, professora. Chama agora a senhora Camila Almeida, que é presidente do Conselho Regional. Regional e Escolar. Estou doida. Presidente do Conselho Escolar. Desculpa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, está bom? Bom dia. Bom, Camila, fique à vontade. Obrigada. Se a senhora puder explicar para a gente esse processo da mudança, enfim, o que o Conselho tem a nos relatar sobre isso. Inicialmente, eu sou presidente do Conselho Escolar da escola, sou professora na instituição e coordenadora. Desse processo, pouco eu sei, apesar de 2014 já estava na instituição, mas pouco participei, porque em 2018, junto com a nova gestão, que eu venho participando mais ativamente desse processo. Então, dessa mudança, eu posso falar enquanto professora. Eu não sei dizer enquanto gestora. A senhora possui filhos na escola? Não. Eu não tenho filhos. Sobre essa questão da escola viva, que o Conselho de Educação tem que ser ouvido na distribuição dessa verba, o Conselho foi ouvido? Na verdade, nós reunimos mensalmente com os membros da comunidade, membros da escola, da instituição, para resolver questões de como destinar essa verba. E eles, em ata, foram ouvidos. Todos assinaram a ata? Todos os presentes assinaram a ata. Que é a utilização do recurso público no investimento do prédio privado. Sim. A senhora sabe se isso é legal ou não? Não sei dizer. Perfeito. Doutora Cuxina. Bom dia, mais uma vez, Camila. Que bom que você está aqui. Para a gente, como a vereadora Sabrina disse, a nossa intenção é tentar contribuir. É um processo já que se arrasta desde 2014, um ano e dois meses, que, de acordo com o prefeito e o secretário de Educação, havia assinatura de uma ordem de serviço para começar a obra, e nada começou até esse momento. Inclusive, na ocasião desse decreto, nós somos chamados na secretaria, e o secretário nos ouviu e disse que estava em licitação e desde então nunca iniciou. Isso em abril de 2018. Mais ou menos nessa época. Não sei te dizer o mês específico, mas foi mais ou menos nessa época. Então, vocês solicitaram a reunião com o secretário e o conselho escolar esteve presente. Eu estive representando o conselho junto com a tesoureira e a escola. Na ocasião, a diretora estava de licença por motivos de saúde, e quem representou a escola foi a secretária. Nessa reunião, vocês relataram a problemática que a escola vinha enfrentando de estrutura física? Sim. A falta de acessibilidade, problema com o telhado, problema com a parte hidráulica. Isso foi relatado. Sim. A secretaria tinha ciência das complicações já com o prédio alugado. Sim. Vocês solicitaram reparos ou que a secretaria fizesse esse diálogo com a proprietária? Inicialmente, nós iríamos utilizar a verba da escola viva, porque nós temos duas verbas acumuladas, no valor de 30 mil, das quais nós já usamos um pouco, e, na ocasião, nós já havíamos pedido para utilizar essa verba. Nós tínhamos um membro do conselho que não estava concordando com as licitações, com as cotações de preço, e isso atrapalhou um pouco o processo de reparos da escola atual. E aí o secretário falou que iriam entrar com a mão de obra com a semifra e que era para a nossa escola apenas adquirir o material. E isso foi feito? A escola adquiriu o material? Sim. Um ano depois foi feito. Um ano depois? Sim. Então, esses reparos ainda não foram realizados? Dentro da instituição, eles estão terminando, estão finalizando. Está finalizando. Desde a reportagem para cá, eles iniciaram esses reparos. Antes, não. E o secretário tinha ciência também, esse atual secretário, de que a escola não tinha alvará de funcionamento? Por meio de ofício, não nessa reunião. Por meio de ofício. Esse dinheiro que está sendo empregado do Escola Viva, a senhora sabe me dizer se ele está sendo abatido do aluguel pela secretaria? Não sei dizer. Não sabe dizer? A senhora acha adequado o prédio para funcionamento de uma escola? Enquanto professora, não. Não. A escola antiga, o prédio que... Sede. Não se sabe dizer se é municipal ou estadual, mas é público. Ele tem condições, a partir de uma reforma, de abrigar a escola de maneira adequada? Perfeitamente. Tem. Inclusive, fui professora na instituição em 2014. Aliás, na sede, eu tomei posse na prefeitura em 2013 e lá fiquei um ano, um ano e meio, enquanto professora. As crianças gostavam do espaço, lá tem árvores, e isso atrai as crianças. Era possível fazer atividades fora de sala de aula, o que hoje não é a nossa realidade. Conformidade. Certo. Vocês têm certificado de conformidade ao vará da vigilância sanitária? Para funcionamento? Não, também não tem. E a inscrição municipal da escola, ela está adequada? Sim. A inscrição está adequada. Então, o que vocês não têm é o certificado de conformidade, o alvará da vigilância, e o alvará de funcionamento? Do bombeiro. Do bombeiro também não. Também não. Certo. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem total ciência de que, se houver algum acidente, acontecer alguma tragédia, a escola está irregular quanto ao seu funcionamento. Eles estão cientes, por via de ofícios, vários ofícios, que a escola não tem alvará, entre outros problemas. Certo. E, inclusive, devido a esse alvará, não ter esse alvará, a escola foi multada no valor de 3.500 e alguns... Alguns não me lembram ao certo, mais de 3.500 reais. E, desde 2016, a prefeitura fala que o alvará é tirado com o CNPJ da mantenedora. Só que a multa foi para o conselho. Quem está respondendo por essa multa sou eu, enquanto representante legal. E aí, vincularam o meu CPF a essa multa. A essa multa? Sim. Seu CPF físico? Sim, porque eu sou representante legal. Mas ainda não está restrito, mas está vinculado. E a senhora está se defendendo disso? Sim. Tem um advogado? Eu, na verdade, entrei. Eles enviaram uma... A Vigilância Sanitária enviou uma carta para a instituição e pediu para que eu recorresse. Já fiz essa carta, já recorri, e agora nós estamos aguardando o processo. E essa multa foi emitida pela Vigilância Sanitária? Sim. Por não ter o alvará. E a Vigilância procedeu a uma vistoria na escola? Teve uma visita? Quem acompanhou foi a diretora. Eu só recebi a multa. Porque, quando uma multa é gerada no CNPJ do Conselho, eu tenho acesso a Duan. Porque nós pagamos serviços e gerou uma Duan de R$ 3.500, quase R$ 3.600. E aí, quando eu fui tirar outra Duan, a gente se deparou com essa multa, nos orientaram a não pagar. E, recentemente, foi por isso que, inclusive, parte da verba da escola está bloqueada, porque a Duan encontra-se no sistema. E, recentemente, já nos alertaram que, caso não resolvam, vão bloquear as próximas verbas de maneira total. A senhora comunicou a advocacia setorial da educação a respeito dessa problemática? Sim. Na verdade, foi a rede física que foi comunicada. Mas todos estão cientes. Fui pessoalmente no departamento, inclusive, para mostrar a carta, que eu iria fazer a defesa. E eu fiz a defesa, inclusive, um dia após a carta chegar. Eu vou fazer uma solicitação de cópia dessa carta para essa seja, vou fazer escrito, via ofício, para que você nos mande. Você acha justo, você acha correto, como presidente do conselho escolar, que você vem informando, vem fazendo a reivindicação, a escola vem fazendo a reivindicação, e aí, por uma não atitude da secretaria, vocês são multados? Você acha correto isso ser pessoalizado, em nome da presidência? Não, porque acaba que é um problema de estrutura maior, é um problema até público. E aí, enquanto presidente de um conselho no qual eu faço o serviço voluntário, não é remunerado, eu sei ter que resguardar o conselho quanto a isso. Porque acaba que, desde 2000... E a multa foi aplicada de forma errada desde a própria fiscal da vigilância sanitária fez a multa de maneira errônea. Porque essa multa, desde 2016, ela deveria ser no CNPJ da secretaria. Existe o ofício 009-2016, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, que fala que o CNPJ, vinculado ao vará, é o da mantenedora, e não do conselho. Então, a sua defesa foi feita de acordo com essa argumentação. Sim. Você teve alguma orientação da advocacia setorial para o procedimento? Não. Quem te orientou foi alguém particular? Sim, advogado particular. Que você contratou? Sim. E você está pagando? Sim. Inclusive, está presente no momento. Certo. São muitas distorções, não é? Professora Camila. Por enquanto, são esses meus questionamentos. Professora, a senhora tem notícia de quanto a secretaria paga pelo aluguel daquele prédio? Conforme o portal da transparência, é em volta de R$ 28 mil mensal. Por mês? Sim. A senhora já teve acesso a esse contrato, ao contrato de aluguel? Não. Vamos requerer também o contrato? É, eu pedi já. Ok. Já está o requerimento ali. Em relação à escola viva, a gente vai solicitar também, já havia falado com a diretora, mas acrescentar as atas também que foram citadas, a cópia. As atas do conselho. Na verdade, professora, e também tem como acessar o extrato bancário. Isso. A cópia do extrato. Isso. Na verdade, eu estou realmente chocada com essa última... Enfim, essa última história Imagina os transtornos que eu estou vivendo, pessoal. Porque, veja bem, vocês não foram consultados formalmente para ir para esse prédio. Não. Vocês foram obrigados a ir. Tem uma série de documentações enviadas para a prefeitura para que vocês voltassem e ir informando as condições precárias do prédio. Aí vem a própria prefeitura e multa a prefeitura. Só que agora o conselho ainda multa a pessoa errada. E aí vamos pôr que... 1 milhão 680, que já pagou até agora só de aluguel. Sim. Com 1 milhão 680, já teria... Conforme o portal da transferência é esse. Já teria... Esse dinheiro já poderia ter feito há muito tempo a reforma do outro ampliada. Uma série de coisas. Porque o próprio diretor aqui, a diretora disse que, em média, a construção de um novo CMEI ou uma escola fica em torno de 2 milhões e meio. Nós estamos falando em reparos no outro. Então, 1 milhão e pouco, com certeza, a gente já teria... A sede hoje, atualmente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ela não é possível mais reparos. Tem que ser construída. Na época, sim. Hoje, não. Porque foi tomada por vândalos, inclusive levaram parte física do prédio, sede. Parte que tinha de metal, que tinha recentemente... Porta, janela. Só não levar a caixa d'água, porque ela é grande. Em 2014, havia condições de reforma. Hoje, já não é mais possível. Então, o valor de uma obra, que poderia ser em torno de 2 milhões, ela hoje está muito maior. Eu acredito que sim. É questão de reforma, não sei. Perfeito. É absurdo. Quer mais alguma coisa, doutora Cristina? Eu só quero me manifestar me solidarizando ao seu trabalho. Obrigada. Infelizmente, as servidoras públicas do município de Goiânia têm sido penalizadas pelo próprio erro da administração municipal. Isso é um absurdo chegar ao ponto de judicializar uma situação e responsabilizar uma presidente de conselho. Quer dizer, cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade em ocupar essas posições, porque você não consegue resolver o problema, porque ele não lhe pertence, mas você é penalizada pela não solução. Então, eu quero deixar aqui de público minha manifestação de solidariedade em relação ao trabalho de vocês e ao risco para a sua saúde mental, emocional. Você está gastando dinheiro com advogado, você perde noites de sono, porque não há como não perder. Quem tem caráter, responsabilidade, integridade, sofre com esse tipo de processo, sem dúvida. E uma coisa que você não tem como dominar, não é do seu domínio, não foi sua decisão. Se fosse sua decisão, vocês já estariam no prédio novo há muito tempo, ou prédio reformado. Então, eu quero manifestar aqui minha solidariedade ao seu trabalho e a tudo que você vem vivendo por ser presidente do conselho escolar. Agradeço. Professora, faço as palavras da doutora Cristina, as nossas aqui da CEI. A senhora é precisada do nosso apoio, conte com isso. Obrigada. Bom, senhores, tem uma série de requerimentos para a gente aprovar, mas se falta um vereador, eu acredito que, falei com os vereadores, parece que não tem nenhum na casa. Vem sim a gosto. Só uma sugestão. Será que a gente não pode deixar aberta e amanhã tentar aprovar os requerimentos? Pode ser, pode. Porque eu acho que esses requerimentos, o valor do aluguel, o contrato de aluguel, isso é fundamental. A gente já até digitalizou aqui. Então, eu vou deixar aberta até amanhã, mas já fica convocada outra para segunda-feira para a gente fazer um balanço da CEI, porque só falta o secretário Marcela para ser ouvido daquela relação inicial que a gente aprovou. Ao invés de a gente ouvir na semana que vem, vamos fazer uma reunião da CEI, depurar o que já foi apurado aqui e a gente toma os encaminhamentos. Então, deixada aberta a sessão, suspensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto